A juventude egípcia já não acredita nas palavras do atual presidente e exige que se demita. Após o discurso de Mohamed Morsi, a crise política no Egito está longe de ter acalmado. Morsi, que tem sido alvo de enorme contestação desde que decidiu reforçar os seus poderes, convidou a oposição para dialogar amanhã, garantindo o que respeita à liberdade de expressão, após os violentos confrontos registados na véspera no Cairo. A mensagem dos ativistas revolucionários é clara. O conjunto do povo decidiu aqui na Praça Tahrir que o presidente da República seja destituído das suas funções e levado a tribunal. Morsi reafirmou que o referendo sobre o projeto da Constituição, que devido ao país, será realizado como previsto no dia 15 de dezembro, mas os juízes já apelaram ao boicote do referendo em protesto contra a ditadura do presidente. O correspondente da Euronews no terreno diz que o boicote ao discurso do presidente Mohamed Morsi por parte dos manifestantes é a mensagem de recusa, o que significa claramente que a crise política vai continuar. Euronews, Al-Qahira.